A gente vai ver uma situação de grupos que são feitos para tratar sobre esse assunto, para falar para pessoas que querem realmente parar de fumar, se libertarem aí desse vício. Aqui em Rio Preto, a Prefeitura oferece até o serviço de graça. Vamos conhecer. Se quiser viver um pouquinho mais, para de fumar. O quanto é difícil, mas não é impossível. Meu pai morreu de câncer e eu tenho tendência a ter doenças desse nível. Eu fumei desde os 10 anos e faz 18 anos que eu parei. Três massas de cigarro por dia. Estava somadamente 60 cigarros. Parar de fumar não é uma tarefa tão simples assim, mas foi com muita força de vontade que Paulo completou um ano sem chegar perto de um cigarro. Bom, eu fui fumante há 22 anos. Eu decidi parar de fumar porque não faz bem para a saúde, entendeu? E meu pai, como morreu de câncer e tal, e eu tenho tendência a ter doenças assim, desse nível. E eu resolvi parar, porque eu vi que a saúde estava ruim demais. Então, resolvi procurar o grupo aqui. Graças a Deus, faz um ano já que eu parei, que eu, graças a Deus, parei de fumar. Mas ele não parou sozinho. Paulo frequentou um grupo de combate ao tabagismo. E foi difícil. No começo eu pensei até em desistir, entendeu? Mas tem um grupo muito bom, psicólogo muito ótimo, que acompanha você dia a dia. E o que fez mais você parar é a força de vontade. Esse é o programa de tabagismo. Ele é um programa do Ministério da Saúde, né? E ele funciona aqui em São José do Rio Preto para todos os moradores aqui da cidade que forem fumantes desejarem parar de fumar. Quem desejar parar de fumar é só procurar uma das seis unidades de saúde que tem o programa de tabagismo e agendar na recepção para fazer a triagem. Daí já vai estar dentro do ser cadastrado para fazer o programa. Marius entrou para o grupo em julho e desde o primeiro dia parou de fumar. Já começou em junho e eu já vim. Desde então já parei de fumar. Primeiro meu dia eu já não fumei mais e estou até hoje sem fumar. Eu fumava já há 30 anos. Aí eu decidi parar de fumar porque é uma coisa assim meio... Já a saúde, uma coisa que já ficou... Uma coisa chata hoje uma pessoa que fuma, ela é mal vista. Na verdade é essa, é mal vista. Hoje até os restaurantes te colocam, né? Para fumar para fora. E atrás da minha saúde mesmo, porque já estou com 54 anos. Eu já estava preocupada. Essa ajuda para quem quer parar de fumar é essencial, gente. Procura porque vocês vão conseguir.